Hoje estamos aqui na roça, eu resolvi tomar um café hoje com frutas tropicas aqui da nossa região, que é a pinha, é a cajá, temos aqui a acerola, tudo tiradinho do pé, tirei agora do pé, para mostrar para vocês o que está aí fora, o caju agora está na safra, o caju, a acerola, a manga, a pinha, a graviola, a melancia, o milho, enfim né, a nossa região está muito rica, com as fortes chuvas que caiu durante esse ano, vindo no tempo certo, no período certo, o pessoal plantou as roças e as roças tudo produzindo, e na maioria das vezes as pessoas produzem essas frutas nos quintais de casa mesmo, tem os pés né, e muita gente tem pé de umbu no quintal, muita gente tem pé de caju, tem pé de manga, os quintais aqui das casas eram a tradição, o pessoal antigamente fazia as casas e plantar esses pés de planta no quintal, então muita fruta aqui na nossa região, então hoje eu resolvi fazer um café diferente, hoje meu café vai ser com frutas naturais, tropicais aqui da nossa região, tiradas direto do pé, então tudo fresquinho, acabei de tirar, a pinha nem se fala né, uma coisa que eu quero dizer para vocês, que está aí fora, que vai matar a saudade, é que as frutas esse ano veio muito boa né, a qualidade, o doce da fruta, porque a nossa região, quando chove no período certo, a fruta vem tudo boa né, cheia de água, vem doce, enfim, a pinha ó, vou experimentar aqui, mostrar para vocês, a pinha ó, que pinha bonita, que foi tirada do pé agora há pouco essa pinha, já tirei do pé, mostrando para vocês o que está fora aí hein, deu uma saudade agora né, vocês aí, a maioria do pessoal que está fora aí, conhece essa fruta aqui, a pinha né, tem região aí que não é pinha não né, é outro nome, é fruta do conde, outras coisas, sei lá como é, mas aqui né, é pinha né, chama pinha né, ó, boa né, dá para ver a qualidade do material, muito bom, uma pinha doce, geralmente eu só como duas pinhas dessas aqui e pronto, já é o meu café, não aguento duas pinhas dessas aqui, então a gente dá para ver a região, a fartura que está em nossa região, eu sempre falo em meus vídeos o seguinte né, os vídeos vai viajar muito, vai para outros países, vai para outros estados, de repente você é um empreendedor, quer empreender em nossa região, vem fazer plantação de pinha, vem fazer plantação de cajá, vem fazer plantação de noni, que aqui está perdendo muito noni, né, melancia, enfim, a nossa região produz tudo isso, basta um investimento né, basta um investimento bacana, mas já temos cidades aqui próximo da gente, bem aqui pertinho, que já está produzindo a maçã, a região do Borro do Chapéu hoje já produz a maçã, já produz o morango, tudo aqui pertinho da gente, e empresas de fora né, essas empresas não são brasileiras, a maioria das empresas são de fora, elas vêm para cá, compram as terras baratas, as terras aqui são baratinhas, já começa já investindo baixo, que as terras aqui são baratas, principalmente essas terras que produzem, que as pessoas aqui na nossa região, a maioria só se envolve com a agricultura né, mais a criação de gado, essas coisas, a plantação de capim, mas tem pessoas de fora que vêm, que investem aqui, e que já está tendo um grande retorno, a gente que planta a flor, a região de Miguel Calmon mesmo, entre Miguel Calmon, Morro do Chapéu, a região produtora de flor, é só plantar flor, imagina aí plantar flor, então tem vários empresários, vários empreendedores de outros países, que está vindo investir pesado em nossa região, aí deixando aí uma brecha né, deixando uma brecha aí, para você que quer investir, porque aqui ó, a prova que produz, a gente tirar isso direto do pé, uma fruta tropical, que está direto lá no pé, você chega, tira né, mata a fome, as famílias comem isso aqui, a nossa região está muito rica agora no momento, tem tudo né, água, e as frutas tropicais, enfim, tem tudo né, aqui a pinha né, que eu mostrei para vocês, a castanha do caju também ó, muita gente já aqui ó, produzindo a castanha do caju, muito caju, muita castanha, quem não lembra né, torrar a castanha no fogo, depois quebrasse o jarbão todo de cravão né, quem não lembra das castanhas, castanha do caju, uma vitamina, uma fonte de vitamina aqui viu, a castanha do caju, essa aqui é a torradinha né, geralmente, é tirada do caju, você já conhece essa fruta aí, bastante aqui na nossa região, dá para você estar fora aí, quer dar um passeio na região, a hora é a hora, a hora é a hora, porque quem veio, conferiu aí, a gente tem mostrado nos vídeos, e quem veio, quem veio, é final de ano, conferiu a riqueza que está na nossa região, tudo quanto é coisa boa, milho né, comeu o milho assado, comeu a canjica, comeu a pomonha, enfim, o cuscuz, muita coisa boa aqui na região, então aqui ó, castanha do caju, tem também a cerola né, muito boa, isso aqui perde, isso aqui, o pessoal leva para a rua, nem vende ó, perde, e outra viu, as pessoas não se preocupam muito, em pegar elas para fazer suco não, é uma excelente suco, vitamina C ó, muito boa, e também tem a cajada, e por sinal, esse ano experimentei uma cajazinha, doce demais as cajadas da região, doce demais viu, ó, aí ó, cajazinha docinha, o quanto da chuva né, eu creio, então, fiz esse vídeo aí para mostrar para vocês, muitas frutas que está tendo na nossa região agora, hoje fazendo esse cafezinho aqui, resolvi gravar esse vídeo, a turma que está fora matar saudade, a turma já gosta né, comenta aí nos vídeos, compartilha nossos vídeos, isso é bom, esse compartilhamento que você tem feito nos nossos vídeos, aí ajuda muito as nossas campanhas sociais, que a gente tem as campanhas sociais, você que está assistindo o vídeo, nunca assistiu as nossas campanhas sociais, você acompanha lá no Youtube, José Milton Souza Repórter, você acompanha também no meu Facebook, José Milton Souza, o vídeo está aí agora no Facebook, e tem também a TV Monte Alegre no Youtube, a gente tem uma programação lá no Youtube, ao vivo, de segunda a quarta, que é o Jornal da Noite ao Vivo, você pode acompanhar também pela sua TV aí, na sua TV Smart, então, cada vídeo que você compartilha, cada vídeo que você comenta, que você dá um like, reforça mais nosso canal, você não sabe o tanto que isso ajuda a gente, então, dá uma forcinha para a gente aí, compartilhando, comentando, dando aquele like, porque a gente vai gravar muito mais vídeos para vocês, tá certo? É isso que nos motiva a gravar os vídeos para vocês aí, e mostrar as belezas da nossa região, para quem conhece, matar a saudade, e para quem não conhece, passar a conhecer, isso é conhecimento, valeu turma, um forte abraço a todos vocês, e até o próximo vídeo.